Música Todo mundo pro meu lado direito aqui Segura na porta do caranguejo 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 Seu vadeiro não vem, essa forma de guiar Cada vez eu puxar, ele vai e o papar Seu vadeiro não vem, esse vai e o papar Pois o pinão da do caranguejo Pra direita tá Música Segura na porta do caranguejo 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 Maré tá cheia, esperança de azotas Saúde é o envelhecimento Música Música E pra direita não vem, esse vai e o papar Segura na porta do caranguejo Seu vadeiro não vem, essa forma de guiar Segura na porta do caranguejo Sai do chão, sai do chão Música 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 Vou cantar caranguejo Eu vou passar o outro lado não, para sempre não Vou sair do choro, quando você chegar É sua alívia e vai dançar Fala aí pra cá, é sua alívia e vai dançar Fala aí pra cá, todo mundo, todo mundo Pro lado e tem que ser Segura da parte do caranguejo 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 Seu panela não tem, se ele for da rirar Traz a igreja no chão, ele vai escapar Você também não tem, se ele vai apular Pois o que não é o fogo, pra direita é o Vira a parte do caranguejo Segura da 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 parte do caranguejo Não para! Segura da parte do caranguejo 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 Tchau, tchau.